A benção, padre. Deus abençoe, filha. Meu marido anda muito esperto, padre. O que que tá acontecendo, minha filha? O que foi que houve? Sempre que ele chega de madrugada, ele vem atrás de namoro e eu sempre dou uma desculpa, padre. Eu digo, hoje não, eu tô com dor de cabeça, estou menstruada. E qual foi a tática que ele usou pra tentar reverter essa situação em favor dele? Porque homem é bicho esperto nessas horas. O que foi que ele fez, filha? Ontem à noite, ele chegou com um pacote de absorvente e um paracetamol. Eu disse, o que é isso? Eu nem tô menstruada e não tô com dor de cabeça. Ele disse, ah, não, era isso que eu queria ouvir. Hoje tem, se prepare. Soldado promovido a capitão, com sucesso. Ih, o da rádio. Soldado promovido a capitão, com sucesso. Ele teve que carregar a lomba do cara, mano.